Oi, eu sou a Milena do Amados Livres e hoje nós estamos com mais um review no YouTube. Eu sei que os vídeos do canal andam um pouquinho escassos, mas é porque assim, muito falta de tempo, trabalho, e como eu não tenho uma câmera decente para fazer os vídeos, eu acabo estimulando um pouquinho. Mas hoje eu criei um vídeo, e falei, não, vou fazer um vídeo, porque o livro que eu li, cara, muito bom. Vamos falar hoje sobre A Elite, de Kerakaz, que é o segundo livro da trilogia da seleção. Como falar de A Elite? Bom, eu já comentei anteriormente, que eu tinha escrito mesmo, sobre A Seleção, que é o primeiro livro da série. Eu fiquei um pouquinho receosa de pegar para ler, porque muita gente comentando, falando e blá blá blá, você tem que ler, você tem que pegar, eu não gosto muito disso. Aí eu falei, não, vou ler o primeiro. Devorei o livro, eu não li, eu devorei. Uma noite eu li o livro todo, fiquei desesperada, louca, querendo A Elite, e eu não tinha A Elite, e eu quase surtei. Eu falei, não, vou comprar a seleção. Comprei, a seleção chegou. Mesma coisa, uma noite, adeus seleção, estou aqui em pólicas, esperando A Escolha, que é o terceiro e último livro da trilogia, que vai sair agora em maio. Gente, a história é muito boa, muito boa. Então, nesse segundo livro, a seleção continua, só que assim, das 35 garotas que chegaram, só restam 6. Então, a coisa fica muito mais afunilada. Assim, o Maxon, obviamente, dá para a gente perceber que a América é a favorita dele. Mas aquela coisa, você acaba ficando na dúvida. Será que é mesmo? Será que ela vai ser a escolhida? E a América, gente, tem horas que a América é muito burra. Muito bem que ela passou por várias abalas emocionais, a questão que teve com a Marlene, que é uma das selecionadas que ficou, que é a melhor amiga dela. Agora sim, tinha horas que eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu chegava, eu entrava no livro e... Dava um cascudo na América. Porque assim, tudo bem que o Aspen foi o primeiro amor dela, que eles passaram por muita coisa juntos, ela já o conhece, não é consciente, mas... Poxa, o cara chutou ela! Ele foi muito babaca, orgulhoso, digamos assim. Não gosto do Aspen. E gosto muito menos do rei. Rei, a cada página, o rei conquistou mais o meu ódio. E ele está escudendo alguma coisa. Esse rei não presta. Acabem com o rei, coloquem o Max, eu não fudei, com a América sendo a nova rainha. Essa é a minha opinião. Mas enfim, vamos falar mais da história do livro. Com a Seis, a pressão aumentou, teve a questão também dos ataques rebeldes, que tornaram-se mais constantes. E assim, nesse livro a gente pôde saber um pouco mais do que houve, como foi a história da criação de Leia. Passou nos trâmites, que a Maxon acaba deixando a América Leia nos diários do Gregor e Leia. E assim, gente, é muito, sabe? Eu estou assim, louca pelo terceiro livro, que eu quero saber mais da história, mais da política. O que é que os rebeldes realmente querem. Eu estou com muitas suspeitas, muitas pulgas atrás da orelha. E eu acho, cá entre nós, spoiler alert. Se você não quiser spoiler, não leia. Não insista mais a partir daqui. Eu acho que o Pai de América é ligado a alguns dos grupos rebeldes. Especialmente os nortistas, que são os mais pacíficos. Os sulistas, eles vêm a cometer assassinatos e tudo mais. Eu acredito que ele tem uma ligaçãozinha. E ele passou algumas informações para o grupo. Porque teve uma hora que houve um ataque rebelde e algumas coisas foram sorrupiadas. E eu achei muita coincidência. Muita. Mas, enfim, vamos falar disso. Gente, é um livro muito bom. Eu nunca tinha lido nada da Kera antes de ler essa lição. E assim, eu me apaixonei pela forma que ela escreve. É muito fluido, é muito fácil, é muito gostoso de ler. É uma linguagem gostosa, ao mesmo tempo rica. E assim, a história é intricada, é cheia de outras historinhas pelo meio. E assim, a América é o foco central porque a história, pelo ponto de vista dela, ela é narradora. Mas, assim, você consegue perceber várias sutilezas, apesar de ser um ponto de vista parcial. Se você ler com atenção, você consegue tirar coisas, né? Nas entraninhas, você consegue perceber várias dificuldades. E eu tô apaixonada por essa série. Tô louca pra ser o livro e ao mesmo tempo eu tô meio assim... Porque eu sei que eu vou sentir falta. Sabe, eu tô tão... Que eu vou ficar arrasada. Eu vou ficar arrasada quando acabar. E assim, esse livro foi muito mais... A gente viu um pouco mais da personalidade de América. Ela se impondo, ela lutando por aquilo que ela acha justo. Mesmo que isso vá prejudicá-la de alguma forma, ela não tá nem aí. Se ela acha que aquilo é justo, ela vai... E vai lutar contra. Ela vai fazer aquilo que ela acha certo. Novamente, eu odeio o rei. Tão ódio, tão profundo, rei. Que... Ai! Eu só acho que ele deveria morrer logo pra Marcos assim, eu trouxe. Madson. Eu só acho. Sim, o livro é maravilhoso. Eu achei essa capa fantástica. Gente, olha que capa linda. Linda. A capa é linda. Toda a... A questão da edição, todo o começo de capítulo. Tem a tiarinha, sabe, marcando. Porque assim, a editora seguinte, né, que é um selo, selo jovem da Companhia de Letras. Tá de parabéns. Todo o trabalho de edição, a tradução, sabe, a formatação, a capa. Tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Gente, eu adorei. Fiquei assim, apaixonada. Foi um dos livros que eu li agora nesse mês de março. Que acabou. Recentemente foi um dos livros que eu mais me apaixonei. Eu me apaixonei tanto que eu vim até fazer um vídeo. Pra eu vir falar de um livro que eu realmente ter gostado, ter me marcado de alguma forma. E a Elite conseguiu isso. Assim, é uma leitura que eu recomendo. Já, até, a seleção até tá emprestada. Já passei. Pra mim ou minha. Já falei com as outras. Já falei, leiam, leiam, leiam. Porque é muito bom. Muito legal. Muito legal. Eu recomendo. Então é isso aqui. É, agora só fazendo umas pequenas reações. Assim, eu pretendo tornar mais frequente os vídeos no canal. Sei que eu já vim pro maternismo tem um tempinho. Mas eu tive algumas ideias legais. Assim, vendo outros blogs que eu tava com uma terrível mania que tava acontecendo, assim, de não visitar outros blogs que eu gostava muito que eu visitava. E eu tô retomando isso. E eu peguei algumas ideias legais pra fazer vídeos. Não só de reviews. Outras coisas também. Assim, eu vou tentar manter uma constância maior. Pelo menos um vídeo por semana. Pra poder, né, manter sempre o movimento e tal. Pra galera não esquecer. Vou tentar fazer. Prometo. Ó. Promessa pra maio agora. Mais vídeos. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda tô com um probleminha com relação ao aplicamento. Tô ainda gravando no notebook. Fica um pouquinho ruim a qualidade. Tô sendo modesta. Valeu. Eu vou tentar melhorar. Às vezes consigo uma máquina. Porque eu sou uma pessoa pobre. E não recebi meu salário ainda. E já viu. Então assim, se você gostou. Dá um like aí no vídeo pra dar uma força. Compartilhe com os amigos. Facebook. Inscreva-se no canal pra receber os próximos vídeos. E também pra ver os vídeos que já estão lá. Já tem alguns vídeos lá. Legais. Não tem. Deixa de procurar. Então é isso. Obrigada, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.